Essa, né? Não vem pra fazer barulho Vem só dizer Que com satisfação Queira ou não queira os juízes O nosso bloco é de mal Isso é o que estamos Cantando essa canção Viemos defender A nossa tradição E dizer bem alto Que a injustiça dói Nós somos madeiras de leite Que promovem Coisa linda! A madeira do rosarinho Vem a cidade Sua bola mostrar E traz com seu pessoal Seu estandarte tão original Não vem pra fazer barulho Vem só dizer Que com satisfação Queira ou não queira os juízes O nosso bloco é de mal E se aqui nós estamos Cantando essa canção Vemmos defender A nossa tradição E dizer bem alto Que a injustiça dói Nós somos madeiras de leite Seu nosso bloco é de mal Red Obrigado Inscreva-se